O trio agia completamente disfarçado e para chamar ainda menos a atenção, os assaltantes prestavam serviços para empresas. Só uma das cargas estava avaliada em 350 mil, as outras em um valor um pouco menor, mas pela quantidade de roubos praticados, certamente já movimentaram essa quantidade. O roubo de cargas que tanto preocupa na região de Campinas, assunto para este Brasil. O Brasil Urgente, quero agradecer demais o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia, está no ar o Brasil Urgente para Campinas e região da Atena, que você viu o combate ali na tela da Band. Ah, daqui a pouquinho chega para todo o Brasil com as notícias que fazem essa sua tarde de sexta-feira, pois é, mais uma sexta-feira do mês de agosto, sexta-feira dia 22 do mês de agosto de 2014. Olha, nós vamos mostrar para você essa prisão feita pela Polícia Civil de Jundiaí. A Polícia Civil de Jundiaí encontrou essa quadrilha responsável por diversos crimes aqui na nossa região. Parece que é uma quadrilha que já tinha arrecadado, inclusive, um bom valor com os produtos roubados, não é isso? Passa de meio milhão de reais, segundo o levantamento da polícia. O foco da quadrilha, carga do quê? Carga alimentícia. E aí eu pergunto ao senhor e à senhora, quem é que estava receptando essa carga, hein? Onde é que essa carga era distribuída depois? Será que estava em supermercado da região? Será que estava em mercado da região? É uma coisa que a polícia vai investigar. Aliás, tem que investigar profundamente, porque é o receptador que alimenta essa cadeia criminosa e que tanto mal faz a nossa sociedade. Documentos apreendidos, as estradas perigosas na nossa região, essa é só uma das quadrilhas. Mas tem quadrilha que rouba eletrônico, tem quadrilha que rouba carga de cigarro, tem quadrilha que rouba carga dos correios e cada vez mais as nossas rodovias perigosas para o profissional do transporte, para o motorista, para o ajudante do motorista e cada vez mais caro transportar também na região de Campinas. E quando fica caro o transporte, quem é que paga a conta? Somos nós, né? Cidadãos, porque o valor da segurança está embutido no preço final. Aliás, por falar em rodovias, nós vamos falar já já também.